Olá! Hoje o assunto é vacinação, ou até mais do que isso. Te conto já, enquanto isso, aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação que chegou o vídeo do Flash. E o assunto agora é vacinação. É o seguinte, o Senado Federal aprovou um projeto que cria um certificado nacional de vacinação. Um documento pra você andar com ele, provando que já foi vacinado. E por que eu tô falando tudo isso? Bom, o texto determina que com esse documento você vai ter acesso ou não a serviços e locais. Então, imagina a importância desse documento. Bom, passou pelo Senado, vai agora pra Câmara dos Deputados. O projeto é chamado de Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. O relator, até anotei pra vocês aqui, é o veneziano Vitaldo Rego, do MDB. E agora segue, vamos aguardar aí como é que vai ficar essa tramitação. E o interesse maior de eu ter falado isso aqui pra vocês é porque, obviamente, esse certificado vai ser o seu passaporte pra entrar ou não nos shows. Então, assim, vacinado entra, não vacinou não entra. E, de acordo com o projeto, ele entra em vigor 45 dias após a sanção do presidente. Quer dizer, ainda vai passar por mais votação e ainda vai chegar no presidente. Aí, passando por todo mundo, 45 dias entre em vigor. Então, tá aí o projeto pra acesso aos shows. Então, vão ficar ligados aí, eu vou acompanhar. Vou ficar acompanhando essa história e outras, como eu faço sempre. Venho aqui, qualquer coisa aí, conto pra vocês, ok? E o que eu não conto aqui, eu conto lá no Twitter, no arroba JN Flash. Ou também coloco lá no Instagram, igualmente JN Flash. Se você já me acompanha lá, muito obrigado. E sempre te pedindo uma força lá no Apoia.se. Apoia.se barra JN Flash. A plataforma me ajuda muito aí na produção de conteúdo. Qualquer colaboração sua é muito bem-vinda. Muito obrigado se você já tá lá. Muito obrigado se você tá chegando agora. Ok? Então, hoje o papo foi vacinação. E mais do que isso, acesso aos shows, hein? Vamos acompanhar. Então, fica um grande abraço do Flash.